Pesados amigos, prezadas amigas, boa tarde. A Academia dos Juristas Católicos e Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte, a JUC e a BH, é composta pela reunião de juristas mineiros que tem como objetivo acompanhar os fenômenos sociais à luz do direito do humanismo e os ensinamentos da doutrina social da Igreja. Eu sou o professor Leandro, membro da Academia, e é com muito entusiasmo que convido toda a comunidade a participar conosco de importantes reflexões que serão apresentadas sobre a campanha ecumênica da fraternidade do ano de 2021. Como conferencistas, na tarde de hoje, vamos receber o professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, procurador da República, professor da PUC-Minas e membro da Academia. Receberemos também o professor Marciano Seabra de Godói, professor da PUC-Minas, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Minas e diretor-presidente da Academia. Boa noite, professores, sejam bem-vindos, vocês estão com a palavra. Muito boa noite, Leônidas. Muito boa noite, Leônidas. Queria agradecer a sua presença. Professor Leônidas é o diretor executivo da Academia e vem desempenhando um excelente trabalho. Nós iniciamos os nossos trabalhos no ano passado, esse é o nosso primeiro ano. E, professor Álvaro, também eu saúdo a sua presença, agradeço a sua participação no dia de hoje. Nós vamos fazer uma primeira intervenção, um primeiro bloco, apresentando a campanha da fraternidade desse ano, desse ano, dando algumas informações. E eu vou fazer o primeiro papel mais didático, de apresentar o significado da campanha da fraternidade, e depois vou passar a palavra ao professor Álvaro, para ele tratar dos aspectos mais propriamente jurídicos e constitucionais desse assunto. Bom, eu imagino que muitas pessoas que estejam nos ouvindo já conhecem a campanha da fraternidade, conhecem, alguns, inclusive, já conhecem bem, outros não. Então, eu vou procurar fazer uma abordagem bem didática, porque eu sei que dentre as pessoas que estão nos ouvindo, várias querem realmente ter um primeiro contato com essa temática. A campanha da fraternidade se iniciou no Brasil em âmbito local, não em âmbito nacional, como já é há muito tempo, mas em âmbito local, na década de 60, início da década de 60, no estado do Rio Grande do Norte, e, posteriormente, em 64, ela já alcançou, então, o âmbito nacional com a CNBB, e de cinco em cinco anos, a partir do ano 2000, ela passou a ter também uma versão ecumênica. Então, nós temos todos os anos, na Igreja Católica, a campanha da fraternidade. E de cinco em cinco anos, isso vem ocorrendo desde 2000, há uma campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, aberta a várias religiões cristãs. Todos os anos, então, nós temos a Igreja Católica realizando, e de cinco em cinco anos, um grupo de igrejas, e aí, então, o evento é organizado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Quais são essas outras igrejas? A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana do Brasil, a Igreja Ortodoxia Síria de Antioquia, a Igreja Betesda, e a Igreja Aliança de Batistas do Brasil. Então, são aquelas religiões protestantes clássicas, que se unem à Igreja Católica para fazer uma campanha da fraternidade ecumênica. Como é desse ano, 2021? Foi 2016, 2010, 2005 e 2000. Bom, e sempre na campanha da fraternidade, que começa na quarta-feira de cinzas, e vai até o domingo de Páscoa, um período de 40 dias, esses 40 dias na Bíblia é um tempo marcante, né? Jesus, antes de ser apresentado no templo, quando o bebê, decorreram 40 dias do seu nascimento, ele passou 40 dias no deserto, antes de iniciar a sua vida pública, e ele também, depois de ressuscitar, permaneceu 40 dias entre os seus discípulos, antes de subir aos céus. Então, esses 40 dias têm esse significado, quaresma, né? Significa quadragésima, ou seja, um período de 40 dias. Então, a Igreja Católica convida os seus fiéis, as pessoas da sociedade em geral, para nesses 40 dias refletirem e se converterem, fazerem atos de reflexão e penitência. E ela escolhe um tema, né? Um tema que há muito tempo já vem sendo um tema, digamos assim, existencial, agudo da sociedade, e escolhe também um lema, né? Um tema, e aí um lema para esse tema. Então, esse ano de 2021, o tema que foi escolhido é Fraternidade e Diálogo, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Sempre nesses temas, a palavra fraternidade aparece, aparece e aparece em outras, né? Outras palavras, outras ideias. Nesse caso, apareceu Diálogo, né? Compromisso de Amor. Então, eu diria que Diálogo e Amor são as palavras que mais aparecem junto ao tema da fraternidade. Vocês vão entender, né? Melhor por quê. E esse é o tema. E o lema, né? Sempre há. O lema desse ano é Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade. Isso é um trecho de uma carta de São Paulo, é a carta para os Efésios. E no sentido da carta, Paulo, como se sabe, é o apóstolo peregrino, né? Que foi divulgando a religião cristã, então, nos seus primeiros anos para vários povos, os gregos, os mesopotâmios, naquela região da Turquia, enfim, em Roma. Ele é, digamos, o embaixador que fica ali naqueles primeiros anos. E no contexto da carta dele, esse, dos que eram divididos, ele fez uma unidade, é o contexto dos judeus, né? E dos que não eram judeus para se unirem numa comunidade cristã, né? Então, havia muitas exclusões, de lado a lado, muitas rivalidades, e ele vem, então, pregando essa unidade, né? Dentro de uma diversidade, ele prega essa unidade. Então, a mensagem fundamental é essa, diálogo, né? Para superar as divisões, superar as violências, superar os preconceitos e criar uma unidade. O próprio apóstolo Paulo, ele é, no documento da campanha da fraternidade, várias vezes lembrado, porque ele é um judeu de família dos fariseus, que, inclusive, estuda para ser rabino, e nos primeiros anos do cristianismo, ele persegue os primeiros cristãos, depois tem uma visão, né? E acaba se convertendo, né? Aquela frase conhecida, Paulo, por que me persegues? E, finalmente, então, leva a essa visão de Cristo e acaba tentando unir as pessoas. Daí ele ser apontado aí como um marco dessa campanha da fraternidade. E tem uma outra passagem bíblica que é interessante para conhecer a estrutura da campanha da fraternidade. Há um documento muito interessante que vocês podem acessar pela internet. Essa outra passagem bíblica é a dos dois discípulos de Emmaus. No evangelho de Lucas, tem uma passagem lá que o contexto é o seguinte. O contexto é o seguinte. Jesus é julgado, ele é crucificado, ele é morto e enterrado. José de Arimatea, Maria Madalena e outras mulheres, o enterro. E aí, isso foi na sexta-feira, no sábado, ninguém vai lá e no domingo, as mulheres, né? Maria Madalena e outras mulheres vão lá e veem que a pedra está removida e o corpo não está lá. Então, quando elas dão essa notícia para os apóstolos, se instala um clima de perplexidade, de dúvida, afinal de contas, ninguém viu, a não ser aquelas mulheres. E aí, Lucas narra uma passagem que duas pessoas, alguns intérpretes dizem que são um casal, outros dizem que não, mas duas pessoas estão caminhando para um lugar chamado Emmaus e vão muito perplexos e vão em dúvida e, de repente, chega um terceiro, um terceiro caminhante ali e pergunta para eles por que eles estão tão com o semblante tão sombrio, eles estão falando de quê? E aí, eles respondem que eles estão muito preocupados porque eles acreditavam numa pessoa que fosse redimir Israel, mas tudo acabou, essa pessoa morreu, mas dizem que ele ressuscitou e eles estão em dúvida porque ninguém viu o corpo, etc. E aí, aos poucos, Jesus é esse que chegou, esse terceiro caminhante, é exatamente Jesus, que já tinha ressuscitado e depois se mostra a eles e aí, aos poucos, na hora do, à noite, na ceia, que ele se mostra. E aí, os dois discípulos de Emmaus, um fala para o outro, poxa, mas nós, nós não, quando ele conversou conosco, aos poucos, nós fomos percebendo a verdade dele. Então, no meio da campanha, do documento, tem uma passagem muito bonita que é o diálogo, daí o diálogo, compromisso de amor, o diálogo com Jesus faz o coração arder e já com isso as pessoas põem-se a andar e começam a agir. Então, dentro dessa passagem bem interessante, a ideia é dialogar com Jesus vai levar as pessoas a refletirem melhor e começarem a tomar uma linha de ação. Então, é dividido, essa reflexão, a campanha da fraternidade é dividida em quatro momentos. O primeiro momento é o de ver o que está acontecendo e ver o que está acontecendo no Brasil em 2020. Não é uma coisa abstrata, não. É concretamente no Brasil, sociedade brasileira em 2020. O que está acontecendo? É o primeiro momento. O segundo momento é avaliar o que está acontecendo, julgar, começar a perceber a dimensão moral, religiosa do que está acontecendo. um terceiro momento seria agir e aí o documento traz muitos exemplos de ações concretas. Tem uma parte muito bonita que são exemplos de igrejas cristãs que vão prestar solidariedade e ajudar as igrejas de matriz africana que estão sendo objeto de ataques. Religiosos, cristãos que vão muito respeitosamente dar as mãos e celebrar juntos com as lideranças dos povos originários. É um movimento das igrejas cristãs para refletir sobre o papel da mulher na igreja e abrir mais espaços, reconhecer mais espaços para elas. Então, são exemplos de ações concretas. E o último momento é o momento da celebração em que a campanha é muito bonita, ela sugere uma celebração nas igrejas, em todos os locais de culto, em que se faz um muro, seja um muro concreto com tijolo, com objetos que vão sendo levantados, seja um muro com folhas de papel, uma folha colada na outra, com duas artes nas pontas, para que as pessoas escrevam ali os problemas, as coisas que desunem, a violência violência e vários problemas atuais da sociedade atual. E aí, no meio da celebração, como um momento importante, esse muro é derrubado e no seu lugar ergue-se uma rede, uma rede de inter-relações amorosas. Então, a campanha da fraternidade é uma coisa muito interessante, vale a pena conhecer mais, ler esse documento. eu acho que eu já fiz uma introdução bem didática, espero que não tenha falado muito rápido, mas, para quem já conhece, o tema desse ano é muito interessante, depois nós vamos ver que ele despertou algumas polêmicas, e, para quem não conhece, é uma coisa muito importante, muito interessante e propícia para passar a conhecer esse momento da vida do Brasil, que, como eu disse, já é antigo, desde a década de 60. Professor Álvaro, eu acho que agora podemos passar para a sua intervenção. Primeiro, boa tarde a todos, professor Leônidas, que está nos auxiliando, o professor Marciano, que é o nosso presidente da associação, queria me apresentar, meu nome é Alvaro Ricardo de Souza Cruz, sou procurador da República e já professor há 35 anos na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica. Então, possivelmente, as pessoas não conhecerão ou não me conhecerão, por esse aspecto de ligação à religião, mas pelas minhas ligações e pelos meus trabalhos em termos de direito constitucional. É exatamente por isso que eu vou iniciar a minha fala com o cumprimento, que é o cumprimento de paz e bem, porque vai denotar, quer dizer, a minha origem franciscana, ou seja, estudei durante anos no Colégio de Santo Antônio, e os freios franciscanos seguramente plasmaram na minha história essa influência. Tenho, inclusive, uma obra de filosofia e direito, que é a resposta correta, cuja capa é exatamente um franciscano, que é o Guilherme de Ockham, que vai justamente fazer uma renovação dentro do pensamento filosófico à época que escreve, extremamente importante. Queria ainda relatar a importância de dois outros padres na minha vida, um, o padre Cláudio Vaz, com o qual eu tive a oportunidade de estudar com ele filosofia na Universidade dos Jesuítas, ali na Pampulha, e o padre Márcio, nosso colega de PUC, que me apresentou especialmente um autor que para mim é muito caro, que é o Emmanuel Levinas, perdão, e que hoje ele é o padre de uma comunidade lá em Santa Luzia, salvo engano. Você sabe exatamente, Marciano, exatamente onde ele está trabalhando? Exatamente não, óbvio, mas eu acho que é Santa Luzia mesmo. É, Santa Luzia, acho que é uma comunidade chamada de São Sebastião, salvo engano. Então, ele é uma pessoa para mim muito cara, obviamente, fora os padres da minha, lá da Igreja do Pilar, que é o padre, que me batizou o padre Lúcio e depois o padre Nelson. Bom, na minha primeira intervenção, e aí já vou começar a dizer, eu vou tratar a campanha da fraternidade por uma análise jurídica e filosófica, ela trata de dois aspectos que me parecem fundamentais, que é o aspecto do diálogo e o aspecto da fraternidade. A primeira palavra fraternitas, a palavra fraternidade, ela tem uma leitura dentro do direito, do direito constitucional, que hoje, na minha opinião, quer dizer, ainda é o epicentro de todo o ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. A expressão fraternidade é lida no direito a partir de uma concepção de dignidade da pessoa humana. Nós temos inúmeros autores que tratam da perspectiva do conceito de dignidade, desde Otto Bauhoff, o povo Santiago Nino, para mim, um dos melhores trabalhos que nós temos para a questão da dignidade da pessoa humana, é um trabalho do professor Daniel Sarmento, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que demonstra que tanto o aspecto matricial central do direito gira em torno da concepção do que é a dignidade da pessoa humana, ou seja, o centro do ordenamento do direito é a perseguição daquilo que a campanha da fraternidade atual persegue, que é a fraternidade e, para nós, a dignidade da pessoa humana, que vai se manifestar em uma série de conceitos como a noção de mínimo existencial, a noção de uma série de direitos individuais, sociais, coletivos, econômicos e difusos que vão se espraiar dentro do ordenamento jurídico a partir dessa noção principiológica mater que é a dignidade da pessoa humana. De outro lado, uma análise filosófica, dialogos, a racionalidade dual entre as pessoas, essa noção original é o que forma, pelo menos, na concepção básica da chamada dialética grega, essa perspectiva de que nós não estamos sozinhos, que nós não somos um monólogo, que a nossa fala e a nossa existência está para o outro. Toda a perspectiva da chamada fenomenologia filosófica que nós temos a partir do Heidegger e vai espraiar isso para uma série de autores, e aí a perspectiva do Levinas para mim é bastante cara, constrói uma ideia exatamente de mid-sein, ou seja, a minha existência é para o outro. Num momento em que nós assistimos uma verdadeira tribalização da sociedade, onde nós temos praticamente uma disputa enorme com relação a praticamente tudo, aonde a desinformação, a má informação, a deformação da comunicação, tem provocado estragos, inclusive num tema caro da campanha da fraternidade que combate a pandemia, onde nós temos uma divulgação de informações errôneas em torno de tratamentos precoces, como ivermectina, cloroquina, um processo que vem assustando as pessoas em torno da vacina, sendo que a vacina é o caminho para a solução, essa perspectiva me pareceu cara dentro da campanha da fraternidade no instante em que ela traduz uma mensagem de não desânimo. Eu acabei de escrever uma obra, está no prelo, estou tentando pela primeira vez publicar essa obra numa editora não jurídica, então estou esperando a avaliação de duas editoras que são a Todavia e a Zahar para tratar justamente dessa temática, que é exatamente o fato de se tentar, de não se desanimar. Há uma passagem na campanha da fraternidade dizendo exatamente que nós não podemos nos desanimar com tanta desinformação, com tantos fakes, com tanto processo de ódio que nós estamos vivendo dentro da nossa sociedade. E para isso, a busca de uma comunicação que não seja meramente estratégica para levar vantagem ou instrumental que instrumentalize o ser humano encontra eco para mim na filosofia de outro autor que já teve a oportunidade de ter um debate absolutamente importante e enriquecedor com o Papa Bento, com o Papa Bento XVI, que é o Jürgen Habermas. A ideia de um agir comunicativo, uma ideia das pessoas buscando exatamente a compreensão, a ação presente de estar junto e de entender aquilo pela qual nós estamos passando. Quer dizer, a mensagem dessa concepção filosófica em torno do agir comunicativo, eu acho que, de alguma forma, em paralelo traduz bem a mensagem que a campanha da fraternidade passa. Eu poderia seguir na análise em torno desse ponto nevrálgico que eu tenho, que é a busca desse estar junto e da busca dessa verdade que nós estamos analisando na campanha da fraternidade, mas eu vou passar ou devolver a palavra ao professor Leônidas para depois poder desenvolver melhor esse argumento que é justamente a superação de alguns preconceitos que eu acho fundamental na perseguição dessa temática. Marciano Leônidas. Muito interessante as colocações que o professor Álvaro acabou de falar, porque elas cruzam diretamente com a fala do professor Marciano, quando nós fazemos essa análise do ponto de vista de alguns preceitos que são caros dentro do direito constitucional. E aí, professor Marciano, no início da sua fala você nos disse de algumas polêmicas que estão girando ao entorno da campanha da fraternidade. Então, eu te devolvo essa reflexão para que você fale um pouco desse tema aí para a gente. Obrigado, Leônidas, e obrigado ao professor Álvaro também pela primeira intervenção. De fato, esse clima de polêmica por vezes ronda a campanha da fraternidade. Por que isso? Vamos tentar entender melhor isso. Lendo o documento da campanha da fraternidade que foi elaborado não somente pela Igreja Católica, mas como eu disse antes, pela Igreja Luterana, pela Igreja Angliciana, Anglicana e por outras igrejas evangélicas clássicas, os problemas atuais vêm à tona. O objetivo é refletir, aprofundar a reflexão sobre os problemas existenciais, sociais, presentes no momento brasileiro, com a pandemia em 2020. Então, ali é mencionado o problema do racismo, que não se pode fingir que não existe. Fala-se expressamente no mito da democracia racial. Fala-se expressamente como a população negra é uma vítima preferencial da violência policial, o racismo estrutural, tudo isso é falado, a perseguição às religiões de matriz africana, isso é colocado abertamente. O que nós lemos nos jornais, o que se discute no dia a dia, nos rádios, nas televisões, aquilo ali é colocado e há uma denúncia sobre aquilo. O feminicídio também, os direitos das mulheres sendo prejudicados. O professor Álvaro comentou a questão da Covid-19, as fake news, o negacionismo, até o uso da máscara é questionado e indevidamente desacreditado. Fala-se disso na campanha, no documento. O desmatamento da Amazônia, a deterioração da natureza, que aliás está por trás da própria Covid-19, os cientistas dizem isso, a depredação das florestas, o avanço sem maiores cuidados sobre os meios naturais, então isso também é colocado. A questão da paz, porque fala-se também a paz de Cristo que vai unir as pessoas, então é denunciado, é denunciada a falsa solução de um armamento massivo da população que fora as questões jurídicas, depois o professor Álvaro pode aprofundar um pouco nisso, fora o absurdo jurídico, constitucional, também do ponto de vista moral e religioso levanta muitas questões. a morte de líderes comunitários, a morte de líderes comunitários que não é do ano passado, que já vem há um tempo, mas a morte de líderes de povos originários, fala-se também na vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle, que foi assassinada e não há perspectiva de se avançar na identificação dos mandantes do crime. e da questão econômica, a questão econômica é falada, a desigualdade, o aumento da fome. Agora vejam, isso são questões que a igreja brasileira, a igreja católica, especialmente a igreja católica brasileira, já vinha, já vem tocando há muitos anos. Nós pegamos os temas da campanha da fraternidade dos anos anteriores, eles tocam nisso, inclusive a última campanha ecumênica falou efetivamente do cuidado da casa comum, que foi a época da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, mas nós já tivemos, por exemplo, temas sobre violência, sobre a paz e a necessidade do desarmamento, tivemos temas específicos sobre a mulher, temas específicos sobre os povos originários, a necessidade de um respeito. Então vejam, na verdade, o meu ponto é, não há propriamente um desvio de rota nessa campanha, continua-se a falar dos problemas concretos, o posicionamento a favor dos excluídos, o posicionamento a favor dos oprimidos, e o que acontece é que hoje em dia o grau de polarização é tão grande, e hoje em dia, como o governo, os representantes do governo federal e a, digamos assim, grande parte da população que ainda os apoia, assumiram posições tão extremadas que parece que a campanha da fraternidade está se tornando, digamos assim, política. Num certo sentido, é claro que a campanha da fraternidade sempre foi política, no sentido de ser algo voltado para a vida das pessoas, para a vida existencial, social, ambiental, então não tem como deixar de ser assim, nesse sentido. mas não há, lendo e relendo, não há na campanha qualquer, digamos assim, proselitismo partidário, de forma alguma, tampouco há qualquer proselitismo de uma ideologia concreta. Simplesmente se defende, e aí é preciso defender, inclusive do ponto de vista político, no sentido de relações de poder, se defende a sociedade contra, por exemplo, a disseminação de armas, de fogo entre a população, se defende a sociedade contra a disseminação de fake news, etc, etc, né, então, na verdade, eu compreendo dessa maneira a polêmica, os assuntos escolhidos e as posições tomadas não são posições completamente diferentes das anteriores, mas é que, hoje em dia, esses setores que falam, que acusam e levianamente, há muitos fake news contra a campanha da fraternidade, inventando-se coisas das pessoas que construíram os documentos, né, enfim, essa é a razão, né, dessa polêmica, agora, o que que a igreja e as igrejas cristãs deveriam fazer? Se assume o poder, uma corrente, um movimento político que começa a negar sistematicamente todos os valores, né, que Cristo defendia e defende, qual é o papel da igreja? Então, ela vai se retirar da discussão? Claramente que não, né, não cabe a ela, nem a igreja católica, nem a outras igrejas assumirem compromissos e proselitismos partidários de uma ideologia concreta, de um partido concreto, claro que não, mas defender os valores, né, cristãos mais básicos que estão ameaçados, na verdade, é que estão ameaçados, qualquer cientista político, qualquer analista social, enfim, percebem isso, né, o episódio de algumas semanas atrás, né, de ser proposto abertamente a retirada à força dos ministros do Supremo do Federal e a sua substituição por outros, né, mostra que nós estamos num momento que não vivemos antes, né, que não vivemos antes, nenhuma campanha da fraternidade foi feita num momento de tanta, de tanta ameaça institucional quanto esse, então, me parece que é sim, correta essa perspectiva de falar dos problemas concretos, né, e de reagir contra, reagir contra agressões aos valores mais básicos do, de uma visão cristão, cristã do mundo e da vida. Posso voltar aí? Posso? Bom, eu queria, então, na sequência da minha análise, que era essencialmente discutir a questão desses preconceitos ou prejuízos que surgem em torno da campanha da fraternidade, de dar uma sequência exatamente na fala do professor Marciano. Um dos grandes problemas que nós temos nesse tipo de crítica de que a campanha da fraternidade foi politizada ou coisa que o seja, na minha opinião é um preconceito ou um conceito errôneo em torno do conceito da ideia de laicidade. Grande parte da nossa doutrina jurídica incorporou a ideia de laicidade a uma ideia de laicismo, ou seja, como se o direito pudesse se apartar completamente de outros fenômenos como a moral e a própria religião. essa ideia de neutralidade é uma ideia que é disseminada por uma série de juristas de escola como John Rawls, Ronald Dworkin e etc. que preconizam então uma série de ideias como neutralidade absoluta, imparcialidade absoluta, ou disseminam a ideia de que o campo do direito e da política não podem aceitar argumentos jurídicos e ao contrário existem autores no sentido de que a preservação da pureza da fé não permitiria que se entrasse na discussão de questões econômicas, políticas ou jurídicas. eu tenho um livro que chama-se Lá em Cidade para Além de Liberais e Comunitaristas que tenta exatamente desconstruir esse tipo de ideia liberal que é aquilo que domina dentro do ordenamento jurídico e dentro praticamente dos manuais de direito. Um dos autores aonde eu tenho eu faço objeção mais direta inclusive é o professor e ministro Luiz Roberto Barroso e ao professor Daniel Sarmento. A própria campanha da fraternidade atesta o fato de que o conceito de igualdade ou do princípio de igualdade que nós temos no direito constitucional e que é forjado no período iluminista e no período da formação da nossa modernidade ele vem ele é oriundo justamente das noções da fase gnóstica da igreja cristã ou seja no alvorecer do cristianismo essa noção de igualdade a igualdade de gentios a igualdade sem etnia sem classes sociais a igualdade em Cristo ela foi de alguma forma secularizada e as pessoas perderam essa origem que é muito bem recuperada por um autor salvo engano canadense que é o Charles Taylor então essa perspectiva de que direito e religião direito religião e política não se misturam na minha opinião é uma deformação ou um preconceito que precisa ser de alguma forma superada ninguém de nós é neutro eu costumo dizer que nem neutro acho que nem detergente todos nós somos unos e as pessoas são unas na visão da campanha da fraternidade em Cristo mas ela é una nas visões jurídicas na visão política na visão religiosa e esse tipo de questão é absolutamente inseparável a ideia de se tentar desqualificar a campanha da fraternidade com base nesse tipo de conceito para mim antiquado de laicidade para mim deve ser afastado para mim inclusive a associação na figura do professor Marciano do seu presidente havia discutido a possibilidade mais à frente um seminário justamente sobre a questão da laicidade então mais talvez em outra oportunidade eu tenha a oportunidade de discutir isso com maior tempo e com maior profundidade mas um outro preconceito enorme que precisa ser superado e que a campanha da fraternidade toca e para mim tocou de uma forma muito importante é a questão dos direitos humanos por exemplo o professor Marciano era um professor de direito tributário para aquelas pessoas que não o conhecem quando ele entra em sala de aula ninguém questiona o valor da disciplina que ele questiona nos últimos tempos quando eu entro em sala de aula para dar aula por exemplo de direitos humanos eu praticamente tenho que pedir desculpa aos meus alunos que tem uma imagem do professor de direitos humanos como aquela do filme tropa de elite como se fosse uma pessoa completamente fora do mundo de costas para a realidade e que não visse esse tipo de questão direitos humanos nos últimos tempos os alunos chegam com esses preconceitos é ligado a ideia de direito dos humanos ou seja entre aspas como um direito que busca defender a impunidade que busca defender a ideia de que os direitos humanos defendem apenas os criminosos quer dizer o esforço que nós temos que fazer para tentar de alguma forma validar a disciplina e validar essa recuperar entre aspas a própria dignidade da disciplina de direitos humanos para mim é uma temática central na campanha da fraternidade então ao ler os termos da campanha isso para mim na condição não só de professor de teoria da constituição mas particularmente de direitos humanos isso para mim foi absolutamente fundamental quer dizer o resgate dessa concepção me pareceu absolutamente importante e é interessante porque a campanha da fraternidade trata daquilo que em direitos humanos nós tratamos de minorias visíveis e de minorias invisíveis minorias visíveis seriam aquelas que de alguma forma a literatura a doutrina e a própria jurisprudência de alguma forma abrem enorme espaço para o tratamento e para o resgate desse tipo de problema como a questão das mulheres a questão da misoginia e etc a questão do preconceito racial e o último a questão da violência e do preconceito contra os homossexuais o fato dessas minorias serem invisíveis não significa dizer que os problemas dela estão resolvidos muito antes pelo contrário quer dizer a desigualdade contra as mulheres a violência contra as mulheres contra os negros e contra os homossexuais está escancarado e muito bem tratado nos termos da campanha da fraternidade mas dois elementos me chamam atenção porque a campanha da fraternidade não se limitou a discussão de minorias invisíveis ela buscou tratar de minorias invisíveis ou seja aquelas que de uma forma geral as pessoas se importam menos ou tratam menos dessas dessas matérias como por exemplo a questão do presidiário como se o presidiário que ao cumprir a pena tem um direito fundamental restrito suspenso provisoriamente que é o direito de liberdade como se o presidiário também devesse espiar a pena pela supressão do direito à dignidade da pessoa humana a questão dos moradores de rua como se moradores de rua praticamente fossem um obstáculo quer dizer o trabalho está me fugindo o nome de um padre Lancelotti salvo engano de tirar os obstáculos de baixo de pontes de rodovias lá em São Paulo indica justamente esse fenômeno da gentrificação que nós assistimos na sociedade atual e de uma violência com a qual nós praticamente nos acostumamos a gente praticamente eu estou usando aqui o conceito da Hannah Arendt nós nós banalizamos o mal nós banalizamos a fome dessas pessoas nós banalizamos a violência com que essas pessoas são submetidas e da mesma forma uma outra minoria invisível com as quais as pessoas praticamente não lidam ou não tratam são os estrangeiros nós estamos vivenciando uma questões importantes dentre outras a gente pode trazer bolivianos ou haitianos que são submetidos a jornadas de trabalho absolutamente desumanas de 15 16 17 horas e praticamente sem o reconhecimento do ordenamento jurídico em torno disso sírios que fugiram da guerra nós temos aqui em Belo Horizonte quer dizer há uma citação do Isaías quer dizer a viúva o órfão e o estrangeiro que batem de forma muito significativa ou seja quem poderá socorrê-los quem poderá ir a seu favor e em Isaías eu não sei exatamente a passagem há uma resposta eu eu me disponho senhor essa convocação da campanha da fraternidade de lidar com a a a diferença né a violência contra as melhorias visíveis e invisíveis chega na campanha da fraternidade até a discussão do respeito a nossa casa que é uma discussão em torno a dos chamados direitos da natureza a a na minha modesta opinião quer dizer na campanha da fraternidade a um um direcionamento correto na questão da preservação da natureza de um grito contra o desmatamento e a e a violência que nós temos assistido nós assistimos aqui em Minas Gerais duas tragédias né de Mariana de Brumadinho né que são que ainda calam a a a nossa humanidade e a na minha modesta observação quer dizer a campanha da fraternidade abraça né alguns pressupostos do chamado constitucionalismo latino-americano né que nós temos aqui na 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 associação dois professores que têm muito mais condições de discutir esses elementos dessa animação da natureza com base em autores como do céu restrepo e outros autores né em torno disso pessoalmente até confesso quer dizer a a abordagem via constitucionalismo latino-americano eu pessoalmente tenho algumas restrições né com relação a forma pela qual esse constitucionalismo latino-americano traduz o animismo né da natureza que pra mim é pré moderno então isso seria a gente poderia ter uma outra oportunidade então na minha opinião né há um desenvolvimento importante de uma bandeira né de uma ideia né em torno dessas questões e é mas com relação a esse aspecto eu teria vamos colocar assim alguma uma objeção né de natureza filosófica mas isso talvez numa outra oportunidade também a gente poderia discutir com maior tempo ou com maior propriedade de uma forma geral então a superação desses obstáculos na linguagem né o conceito de laicidade como o laicismo que precisa ser superado e o preconceito existente contra os direitos humanos é algo que traduz uma interseção entre o direito e a religião e que é muito bem-vinda na minha opinião quer dizer eu acho que o diálogo entre o direito e a religião nessa análise que nós estamos procurando fazer aqui eu acho que ela só tende a engrandecer religiosos e juristas e por que não dizer juristas religiosos essa seria a minha contribuição aí para a temática obrigado Marciano Leondas com a palavra professor professor Marciano passo a palavra para as considerações finais obrigado obrigado Álvaro obrigado Leônidas queria fazer breves considerações aqui para finalizar e despedida a campanha diz que nós devemos ou que ela nos inspira para derrubar muros e construir redes e há pouco tempo eu presenciei um professor muito querido me ensinar que eu não sabia ou me lembrar que pontifícia nós que somos da PUC Minas pontifícia vem de ponte e de fazer fazer pontes construir pontes o sumo pontífice aquele que constrói pontes então eu fiquei emocionado de perceber isso que nós estamos numa instituição cujo nome tem essa essa etimologia tão bonita nós vimos há pouco tempo o que que levou uma um fanatismo de construir muros de separar as pessoas entre os muros o que que aconteceu numa democracia que era das mais consolidadas ou antigas do mundo que se supunha consolidada e então nós estamos vivendo uma situação muito difícil a Covid-19 está aí parece que não vai embora tão cedo é interessante o professor Alvaro falar mas geralmente as pessoas que criticam o pretenso ou a pretensa falta de laicidade da campanha da paternidade são aquelas que se forem religiosas aquelas que mais se aproximaram do poder hoje sem dúvida o poder hoje em dia no Brasil é aquele que mais se aproximou da caserna e também das igrejas então a crítica que se faz à campanha da paternidade se ela é feita por um religioso geralmente esse religioso está mais próximo do poder ou do círculo íntimo do poder do que qualquer outra religião ou pelo menos do que a igreja católica nunca esteve perto de um governante assim então a crítica não é não é propriamente uma crítica verdadeira parece mais uma crítica hipócrita então que eu eu termino com esse apelo para que vocês conheçam esse documento que é muito bonito independentemente de você ser cristão ou o que for porque essa esse documento dialoga com as religiões africanas dialoga com as religiões dos povos originários dialoga com todas essas religiões então a mesma coisa as encíclicas do Papa Francisco também a Fratelli Tutti a Laudato Si vale a pena vocês lerem vocês vão se impressionar inclusive com uma questão que quase todos os pontos da campanha da fraternidade tem um fundamento constitucional tem uma norma lá na constituição protegendo esse valor então não é só propriamente fazer digamos assim política ideologia são normas que além de questões cristãs é claro que o fundamento último não é propriamente um artigo da constituição mas é impressionante o quanto essas colocações encontram o respaldo na constituição muito obrigado Leônidas professor Álvaro professor Leônidas eu espero que a gente possa fazer mais eventos como esse que o público tenha gostado boa tarde boa noite com certeza faremos professor Álvaro alguma consideração final gostaria só de ter agradecido a oportunidade espero assim que tenha de alguma forma exatamente contribuído não só para o público católico cristão mas para as pessoas em geral para superação desses preconceitos de que de alguma forma o direito tenha que se apartar da religião e da política e que de alguma forma a gente possa ter uma leitura um pouco mais aberta da campanha da fraternidade sem tanto preconceito sem tanta crítica sem tanta tribalização sem tanta sem tanto afastamento sem ódio eu acho que o objetivo da campanha é justamente o diálogo a fraternidade o amor a composição o consenso para que a gente possa enfrentar as dificuldades econômicas sociais sanitárias que a gente vem vivenciando atualmente agradeço muito a associação pela oportunidade de aqui estar agradeço muito a arquidiocese professor Leônidas professor Maciano uma satisfação ter podido abrir esses trabalhos da associação aqui nesse momento muito obrigado pela oportunidade nós que agradecemos e talvez uma grande reflexão que a gente pode trazer se o direito por si só não consegue resolver todos os problemas que nós temos na sociedade porque não construir pontes porque não dialogar porque não trabalhar com a diversidade talvez seja essa a grande proposta que a campanha da fraternidade está nos convidando fazer uma grande reflexão pelos caminhos que nós estamos tomando aí professor Maciano muito obrigado pela sua disponibilidade por estar conosco aqui professor Alvaro muito obrigado pelos ensinamentos foi de grande valia essa discussão com certeza nós vamos nos organizar para ter a oportunidade de fazer novamente esse evento deixo também os meus agradecimentos à Arquidiocese de Belo Horizonte por nos ceder o espaço e em nome de todos os membros da Academia dos Juristas Católicos Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte encerramos as nossas reflexões e agradecemos a todos e todas que se fizeram presente aqui neste início de tarde até o próximo evento saúde e paz para todos a gente se fala tchau 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 Obrigado.